Olá, boa noite. Polícia Civil desarticula a quadrilha que roubava veículos no Estado. Brigada Militar mobiliza efetivo nas ruas da capital para protestos de domingo. Os reflexos das mudanças nos financiamentos imobiliários da Caixa. Calçadistas do Vale dos Sinos apostam na economia criativa para fugir dos efeitos da crise. E o uso da poda ornamental, o embelezamento de jardins. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O governo gaúcho pediu respeito ao ambiente democrático durante os protestos políticos deste final de semana. Após reunião no Palácio Piratini, a Cúpula da Segurança Pública informou que vai mobilizar a Brigada Militar nas ruas da capital com o objetivo de impedir confrontos entre apoiadores de Dilma Rousseff e defensores do impeachment da presidente. Pelo menos 300 policiais militares devem acompanhar as manifestações. Segundo o comando do policiamento da capital, para evitar confronto não será permitido contato entre os grupos. A distância entre o Parque Moinhos de Vento e a redenção locais dos protestos é de aproximadamente 3 quilômetros. Até mesmo no dia nós teremos policiais militares em outras operações. Nós temos a operação Avante que estamos fazendo em áreas de vulnerabilidade social. Então nós poderemos remanejar mais policiais militares para um local ou para outro conforme a necessidade do dia. O que nós estamos é nos preparando e pedindo o auxílio para que as pessoas possam fazer a sua manifestação em paz, no exercício de cidadania, que as pessoas, tanto qual for a sua posição política, que isso seja feito na plenitude. E para que seja feito na plenitude a gente tem que saber respeitar também o direito de quem pensa diferente. Foi lançada hoje uma força-tarefa para investigar assaltos no transporte público de Porto Alegre. A Polícia Civil criou um núcleo específico para atender todas as ocorrências envolvendo ônibus, táxis e lotações. Com as investigações concentradas em um só local, a ideia é dar mais agilidade aos processos. A Brigada Militar vai ajudar no combate ostensivo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado foram registrados em média 120 roubos e furtos por mês no transporte da capital. E a Polícia Civil desmantelou uma quadrilha que roubava e clonava veículos no Rio Grande do Sul. O grupo também agia falsificando documentos para revender os carros. A operação Aliança do Crime faz parte de uma série de ações de combate a ilícitos relacionados ao roubo de veículos. A quadrilha tinha três células organizadas para cada ação. Roubo, falsificação e clonagem de carros. Dez das 16 pessoas que faziam parte do grupo foram presas. Duas em Porto Alegre, duas em Viamão, quatro em Alvorada e mais duas em Cachoeirinha. Seis ainda estão foragidas. O nome da operação Aliança foi escolhido por haver três casais no esquema. Não havia relação direta entre os casais da quadrilha. Eles simplesmente recebiam, eles faziam as encomendas para outros membros. Quando eles não tinham dados reais de determinadas pessoas, com eles, eles buscavam outros desses casais para que, se eles tivessem esses dados reais, produzisse-se aí, então, esses documentos falsos, com conteúdo verdadeiro. Foram apreendidos produtos químicos usados nas falsificações, numerações prontas para chassis e vidros, além de drogas, duas armas calibre .38, munição, 12 mil reais em dinheiro e outros produtos frutos de roubo de carga. Na operação, também foi preso um dos maiores falsificadores de documentos do Estado. Esse falsificador, além de trabalhar para uma quadrilha de roubo de veículos, também praticava estrelonato para ele próprio e para outras quadrilhas de estrelonatários também. De acordo com os delegados que comandaram a operação, nos seis meses de investigação, cerca de 50 carros roubados, a maioria em Porto Alegre, foram usados para abastecer a quadrilha. Eles eram levados para a cidade de Gravataí, Cachoeirinha e Viamão, onde, então, eles eram clonados. Os integrantes da quadrilha vão ser indiciados por associação criminosa, roubo, falsificação e estelionato. A polícia pede que a população ajude a encontrar os foragidos, fornecendo informações para os números 0800-510-2828 e para o WhatsApp 8418-7814. 73 taxistas da capital já perderam a licença para conduzir táxis desde janeiro. No início do ano, a IPTC intensificou a avaliação de antecedentes criminais dos motoristas, para garantir mais segurança no serviço. O afastamento desses condutores está relacionado a crimes como tráfico de drogas, estelionato e agressões. O pente fino no cadastro dos mais de 10 mil taxistas continua sendo feito diariamente pela equipe da IPTC. Amanhã ainda tem chance de chuva fraca e passageira na região metropolitana, mas na capital o sol aparece na maior parte do dia. A máxima é de 25 graus. A temperatura se mantém amena também em Novo Hamburgo, onde o céu fica parcialmente nublado com pequena possibilidade de chuva. O mesmo vale para o litoral norte. Entre a Mandaí, os termômetros marcam entre 18 e 24 graus. No domingo, o tempo firma. E ainda nesta edição, veja como a poda ornamental pode ser utilizada no embelezamento de jardins. E depois do intervalo, produtores de calçados do Vale dos Sinos investem na economia criativa para fugir dos efeitos da crise. A gente mostra em instantes. No fim de semana, a instabilidade dá lugar ao sol na região sul. Em Bagé, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura se mantém amena. Não passa dos 24 graus. Em Pelotas, amanhã a nebulosidade vai ser maior, mas no domingo o tempo limpa. A máxima é de 25 graus. A condição de tempo vai ser a mesma no litoral sul. Os termômetros oscilam entre 16 e 25 graus em Rio Grande. Entrou em operação nesta sexta-feira a segunda usina de asfalto da capital, que fica no bairro Sarandi, Zona Norte. O investimento foi de quase 2 milhões de reais. A usina tem capacidade para produzir até 140 toneladas de asfalto por hora. A mistura usada na produção emite uma quantidade menor de gases poluentes e aumenta em 20% a vida útil do produto, o que deve reduzir gastos com a manutenção das vias. A Caixa Econômica Federal quer ajudar a aquecer a economia com estímulo ao mercado imobiliário. Para isso, aumentou o percentual de financiamento com recursos da caderneta de poupança. Há 15 dias, Marco está de apartamento novo. Mas para isso, ele teve que vender seu antigo imóvel e utilizar o valor para pagar a entrada. Como o financiamento da Caixa era de até 50%, a procura era baixa. Consequência, foi preciso ter paciência para colocar o plano em prática. Foram poucas pessoas procurando o meu apartamento, foram poucos possíveis compradores visitar o meu apartamento. Então, talvez aí tenha demorado um pouco mais. Cheguei a pensar em baixar um pouco o preço para agilizar a venda. Acabei optando por aguardar um pouco para valorizar também o meu patrimônio. Mas as regras mudaram, principalmente para a carta de crédito SBPE, que utiliza recursos da poupança. O limite máximo de financiamento de imóveis usados, que era de 50%, sobe para 70%. Para servidores públicos, para 80%. Outra diferença com essa notícia é, em vez de você ter a possibilidade de ter somente um imóvel financiado, agora você pode ter tantos financiamentos quanto a sua renda permitir dentro do sistema do SBPE. Também foram anunciadas novidades para a linha Procotista, para pessoas que têm conta vinculada ao FGTS. O financiamento, que era de até 80%, agora chega a 85%. Além disso, foram liberados R$ 7 bilhões, o que deve dar andamento a contratos já aprovados que estavam parados por falta de recursos. A maior facilidade de crédito significa mercado mais aquecido. Vai ser um efeito positivo para o comprador, que agora vai poder retomar o sonho da casa própria, de trocar de imóvel ou até mesmo começar a investir em imóvel, e para o vendedor, naturalmente, que vai ter uma demanda maior, ou seja, um leque maior de pretendentes para adquirir o imóvel dele. O dólar voltou a cair nesta sexta-feira. A moeda norte-americana fechou o dia comercializada a R$ 3,59, a menor cotação desde agosto do ano passado. A variação cambial tem animado os consumidores que procuram o comércio em Santana do Livramento, na região da fronteira com o Uruguai, como mostra a reportagem da WebTV Cidade 10. Com o dólar entrando em processo de instabilidade e já registrando uma cotação inferior a R$ 3,70, a fronteira Livramento-Riveira volta a viver a expectativa do fortalecimento do turismo de compra, base da economia local. O retorno dos turistas ativa novamente o movimento nos free shops de Riveira. Já temos tenido clientes que nos han llamado por telefone, que han mandado e-mails, dizendo que van a venir, que están já pidiendo los hoteles e todo para venir, ahora en semana de turismo, o sea que eso va a ser muy bueno, muy positivo. Os estoques de importados ya están siendo refeitos con las lojas, ya visando o feriado de la Semana Santa que se aproxima. Si en Uruguay o atrativo son los productos importados, en livramento quien más se beneficia con la vuelta de los consumidores son los hoteles que ya comenzan a recibir reservas. En el momento ya estamos recibiendo reservas por teléfono, por e-mail, via site, Facebook también. estamos con diversas promociones esperando público, y con esta queda del dólar estamos haciendo parcería con los free shops, y esperamos que el público venha a conocer nuestra región, venha a ver los atrativos también aquí de la ciudad de Livramento, las vinícolas y conocer un poco más nuestra región. A fronteira trae turistas de todo o Rio Grande do Sul e até de otros estados en busca de eletroeletrónicos, bebidas e perfumes, los campeones de venda nos free shops riverenses. O Palácio Piratini quitou a parcela de 274 milhões de reais da dívida com a Unión, que estaba atrasada. O pagamento foi possível com ingresso no Caixa do Estado de recursos do ICMS e repasses federais. Com isso, o governo também está depositando o pagamento integral dos salarios de fevereiro para todos os servidores do Executivo Gaúcho. Os recursos estarão disponíveis para saque ainda esta noite. Para auxiliar as empresas do setor calçadista a enfrentarem a crise econômica, o SEBRAE da região do Vale dos Sinos criou um novo programa de estímulo à economia criativa. É o que mostra a reportagem da TV Fevale. O cenário industrial brasileiro sofreu uma queda histórica na produção no ano de 2015, com uma retração de 8,3% segundo o IBGE. Para as empresas que não querem entrar para essas estatísticas, a saída é a criatividade. E pensando nisso, o SEBRAE lançou um programa que apoia essas empresas. O projeto da indústria criativa para calçados, artefatos de couro e materiais. A gente identificou a necessidade de propor um projeto visando a construção de uma identidade das nossas pequenas empresas. Porque a gente avalia que muita gente basicamente copia no desenvolvimento da sua coleção e a gente imaginou ser um pouco mais proativo nesse desenvolvimento e permitir oferecer ferramentas para as empresas para que elas possam fazer a sua criação conforme a sua identidade. As metas do projeto da indústria criativa do SEBRAE são animadoras. É estimado um aumento em 20% do faturamento das empresas, lucratividade de 10% por mês, 15% de aumento no nível de gestão, elevação em 10% no número de clientes ativos e 20% de aumento nos lançamentos de novos produtos, baseados na economia criativa. Os resultados dos projetos do SEBRAE têm sido bastante satisfatórios para as empresas que ingressam neles. O SEBRAE nos ajudou a mostrar o caminho e a partir daí fizemos a parte de organização da empresa. Estamos agora crescendo, participando em diversas feiras, exportando, que era uma coisa que nós não fazíamos até dois anos atrás. Os desafios da cadeia produtiva do leite voltaram ao centro das discussões esta semana. A busca pelo aumento do consumo de laticínios e a inovação nas propriedades foram destaque na Expo Direto, que terminou hoje em Não Me Toque. Quem nos traz os detalhes é a UPF TV, parceira da TVE, no norte do estado. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do Brasil, ficando atrás apenas de Minas Gerais. Com a intenção de estimular os produtores e as empresas a melhorarem a qualidade dos lácteos e profissionalizarem cada vez mais o processo de produção, a Expo Direto realizou a 12ª edição do Fórum Estadual do Leite. Nós estamos num momento de estruturação do setor, onde há uma necessidade muito grande de profissionalização de todos os elos da cadeia produtiva, à medida que nós precisamos aumentar a demanda de produtos lácteos por produtos lácteos no mercado interno, para que a gente tenha condição de continuar crescendo de uma forma sustentável a produção de leite no país. Os painelistas falaram sobre as ações e as perspectivas do mercado, inclusive o internacional. Atualmente, o Brasil exporta para a China e para a Rússia, mas para que a demanda aumente e a produção seja alavancada, é preciso superar esse momento de instabilidade econômica com a ajuda da inovação e da qualificação. Nós estamos caminhando para um processo, não só no leite, em todas as áreas, de uma profissionalização. Eu acho que esse é um dos pontos importantes que tem que ser considerado. O produtor, obviamente, tem um grande desafio. Eu diria que de todas as atividades da produção, a mais desafiadora é a do leite. A crise, por si só, não chegou a afetar a produção no Estado, proveniente 95% da agricultura familiar. O problema é que os serviços, o maquinário e os produtos subiram de preço e fizeram com que o processo se tornasse mais caro. Seu Jair veio de Santo Cristo para acompanhar o fórum. Em 2015, ele chegou a produzir 20 mil litros por mês, mas agora a situação é diferente. Todos os outros produtos, subiu tudo, né? E o leite ficou estabilizado há um bom tempo. Mas agora, aos pouquinhos, ele está começando a tomar preço de novo, né? O principal desafio é que o Brasil se mantenha entre os cinco maiores produtores de leite do mundo e chegue aos 45 bilhões de litros até 2020. Mas para que isso aconteça, algumas adaptações são essenciais. Precisamos otimizar os processos de produção, melhorar a qualidade, melhorar o teor de sólidos, na parte da indústria, inovar em termos de tecnologia para que o consumidor se sinta atraído a consumir mais produtos lácteos, né? E negociarmos a abertura de novos mercados, consolidarmos aqueles mercados que hoje nós já exportamos para que a gente possa superar de uma forma tranquila, dentro do possível, logicamente, a crise que o país passa nesse momento. Balanço da Secretaria Estadual da Saúde registra 202 casos confirmados de dengue no Rio Grande do Sul. As dez cidades com maior número de suspeitas da doença ficam na região noroeste. Na capital, o Grupo Hospitalar Conceição realizou atividade com o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, para apresentar a campanha Zika Zero, com ações de combate ao mosquito e atenção aos casos de microcefalia. Amanhã, o céu fica parcialmente nublado e ainda pode chover fraco na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, a temperatura não deve passar dos 21 graus. No domingo, o tempo abre. Em Passo Fundo, fim de semana de tempo firme. No sábado, a máxima fica em 22 graus. Os termômetros sobem um pouco mais em Ijuí, chegam aos 24 graus. Depois de um amanhecer com névoa, o sol predomina. E depois do intervalo, veja como a poda ornamental pode ser usada no embelezamento de jardins. Nós já voltamos. Neste fim de semana, o sol predomina no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o sábado vai ter céu parcialmente nublado e máxima de 26 graus. Em Santa Maria, tempo firme e temperatura variando bastante. Dos 14 aos 25 graus. O dia vai ser de sol e poucas nuvens também em Cachoeira do Sul. Os termômetros marcam até 26 graus. Porto Alegre está recebendo mais uma edição da Edu Expo, a maior feira de intercâmbio do país. Quem sonha em estudar ou fazer cursos de aperfeiçoamento no exterior, pode conferir opções e trocar ideias com representantes de instituições de ensino de todo o mundo. Há oportunidades em diversas áreas. Mas atenção, o evento termina daqui a pouco, às 9 da noite, no Barra Shopping Sul. E antes é preciso fazer a inscrição gratuita no site da feira. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que torna obrigatório o exame toxicológico para motoristas profissionais, vem gerando polêmica. O Detran Gaúcho já entrou com uma ação na Justiça, pedindo a suspensão da medida. Pela resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, os motoristas das categorias C, D e E, que são os profissionais que transportam carga e passageiros, precisam fazer exame toxicológico para tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação. O exame detecta se o motorista consumiu drogas num período de até 90 dias. O custo, de quase 500 reais, deve ser bancado por quem vai tirar a habilitação. O presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul, diz que a questão do uso de drogas ao volante é grave, mas deve ser combatida de outra forma. Claro que quem comete crime, quem comete um delito, tem e deve ser punido. No sistema jurídico brasileiro, a população pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas o poder público só pode e deve fazer aquilo que a lei obriga a fazer. Então, nesta relação, o que nós queremos é a forma foi mal colocada. Isso que precisa ser discutido. O diretor científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego do Rio Grande do Sul questiona o exame como forma de combater o uso de drogas. A legislação é bem clara ao dizer que o motorista, o condutor, não pode dirigir sob o efeito de álcool ou de drogas, substâncias psicoativas que causam independência. E esse exame não demonstra isso. Ele simplesmente vai informar que o condutor entrou em contato com uma substância psicoativa que causa dependência, não especificando o resultado desse exame que substância psicoativa é essa e nem tampouco a quantidade que foi utilizada ou consumida. No Rio Grande do Sul, mais de 3.200 habilitações profissionais estão bloqueadas no sistema do CONTRAN. As carteiras não são liberadas porque os motoristas não apresentaram o exame toxicológico. O Detran Gaúcho entrou com uma ação na justiça pedindo a suspensão da medida. O Rio Grande do Sul, ele defende o drogômetro, o salivômetro, para que possa então retirar de circulação aquelas pessoas, aqueles condutores que efetivamente usam esse tipo de medicamentos, drogas. E falando em polêmica, um tema bastante controverso é o que vai ser abordado no TVR Repórter desta semana. Eu estou falando do aborto. O programa vai mostrar os casos em que o Estado permite a realização do procedimento. Profissionais da área da saúde explicam quando isso é possível. O programa também entrevista entidades que defendem a liberação e mostra a posição da Igreja diante da decisão do Papa de perdoar quem fez aborto. A repórter Angélica Coronel entrevistou mulheres que se arrependem e mulheres que não se arrependem da decisão. O programa vai ao ar no domingo, 10h30 da noite, e também na quarta-feira, às 10h da noite. Fim de semana de tempo firme e grande variação de temperatura no oeste do Estado. Em Uruguaiana, o sábado começa com mínima de 14 graus, mas à tarde os termômetros chegam aos 27. Em São Borja, dia de sol e poucas nuvens. A temperatura fica agradável, não deve passar dos 26. O mesmo acontece em Alegrete, onde o céu fica parcialmente nublado. O primeiro festival Artivismo Feminista segue até domingo na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. O encontro de artistas e ativistas feministas, que iniciou ontem, tem como objetivo chamar a atenção de meninas e mulheres para os seus direitos. O evento é organizado pela ONG Coletivo Feminino Plural. E agora a gente fala de arte e beleza, mais precisamente da poda ornamental, que é uma técnica muito apreciada no tratamento estético de jardins. A equipe da UPF TV, de Passo Fundo, foi até a cidade de Vitor Greff, no norte do Estado, para conhecer uma praça onde esse tipo de trabalho mudou a cara do lugar. O bonito das ruas de Vitor Greff fica por conta dos ciprestes, um tipo de árvore muito utilizada para a ornamentação e que ganha desenhos criativos depois da poda. Raro é um morador que não tem um cipreste no quintal de casa, mas a concentração maior desse tipo de árvore está aqui, na Praça da Cidade, fundada em 1982. Nesse ano foram plantadas as primeiras mudas, que tempos depois começaram a ser podadas. Imagens que lembram animais, a cultura gaúcha, a etnia alemã, a fé na representação de Jesus Cristo. Todo parque tem pelo menos 20 anos de cuidados, com podas a cada dois meses e atenção o ano todo. É um lugar que encanta a todos que vêm visitar. Nós temos que levar essa de aplicada e ter que comprar umas mudas, vão ciprestes, que é melhor para trabalhar e dá para fazer coisas maiores. A inspiração para todos esses trabalhos vieram de seu Mírio, que dedicou 17 anos de sua vida à praça. As esculturas foram todas desenvolvidas por ele e a partir de lembranças da infância, de personagens do cinema, das histórias vividas. Compartilhar o conhecimento adquirido ao longo dos anos com colegas de profissão é uma honra. Isso é muito gratificante, né? Poder passar esse trabalho para os outros. Hoje quem preserva e dá continuidade à tarefa é o Mário, que aprendeu com o seu Mírio. A praça já virou ponto turístico e é reconhecida nacionalmente. É um trabalho que se continua e se preza muito porque retrata toda a cultura e toda a história do povo que de Vitor Greff. E nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Boa noite, ótimo fim de semana e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí